Olá pessoal, bem-vindos de volta a um outro sábado, a outra leitura, estamos juntos de novo, e hoje... E aí, que lugar é esse que eu tô aqui? Já usaram uma dessa? Então gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esportes e exercícios, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre atividades físicas, né? Vamos dar uma olhada aí, tá? Então, let's begin first with the warning, né? Então vocês já sabem, eu já pego o livrinho aí pra gente poder seguir junto, ok? Very good! Então olha só, today we'll see, let's start, words in action, useful expressions, speak up and grammar file, listen, read and talk, listen for understanding, pair work, talk time and web time. Beginning with the question, sports and exercises. Temos alguns aí na tela, né? So we have some jogging, some running, some tennis, some boxing, né? Some soccer, baseball, I think that's tennis again, some yoga, some stretching, and this guy here I think is playing handball or maybe, I don't know, maybe dodgeball? Então, I guess, vamos ver, a gente já vê alguns esportes aí, tá? Então let's go! Let's start with the date, time and weather. What is the date today? It should be August 1st, tá? Então deveria ser primeiro de agosto, tá gente? Olha só, hoje pelo menos, se você estiver vendo, esse conteúdo online no dia que ele saiu, August 1st, tá? Very well! What about the time? What time is it? I don't know, what time is it for you? And the weather, I don't know how it is today, but it should, the whole week has been sunny, né? Semana inteira foi sol, talvez seja, não sei se está esfriando aí, vamos ver, né? Very well! Moving on, we go on to words and action. Então, gente, prestando atenção mais uma vez, como sempre, tá? Vamos lá, vamos ouvir e repetir juntinhos, ok? Let's go! Book 1, lesson 26, words and action. Working out. Working out. Cycling. Cycling. Golf. Golf. É aberto mesmo, tá, gente? Golf. Som de O mesmo, golf. Hiking. Hiking. Skiing. Skiing. Jogging. Jogging. Mountain climbing. Mountain climbing. Karate. Karate. Yes, é assim que se fala em inglês, tá, gente? Karate. Boxing. Boxing. Né? Então, vamos lá, rapidinho, ver o que a gente está vendo aí, né? A gente tem alguns, é, algumas coisas diferentes do que a gente está acostumado. Então, olha só. Working out. O que é? É você malhar, tá? Levantar peso. Cycling. Ciclismo, né? Andar de bicicleta. Pode ser a bicicleta normal ou pode ser a bicicleta estacionária, né? Aquela ergométrica que a gente usa na academia. Golf. Bem óbvio. Golf, né? É um esporte. Golf não deixa de ser um esporte, tá? Hiking. O que é hiking? Trilha, tá, gente? É você, normalmente, pegar uma floresta, uma montanha, sei lá, alguma coisa, e você sair passando pela trilha, tá? É diferente de escalada, que é o que está aí embaixo. A gente chega já lá. Vamos lá para skiing, né? Que skiing é o que a gente também já conhece, né? Ski, você botar o... Não sei exatamente como é que chama esse negócio, que põe no pé, mas que a gente usa para esquiar, né? Jogging, tá? Por que que tem uma mulher com cachorrinho aqui em cima, tá? Porque jogging é aquela corrida, aquela caminhada que você faz na praça ou, sei lá, no calçadão da praia. É aquela leve caminhada, que algumas pessoas normalmente vão com cachorrinho e tal, por isso que eu achei legal esse ícone aí, tá? Mountain climbing. Aí sim é escalada, tá? Escalar a montanha, descer de rapéu, aquela coisa um pouco mais radical. Karate. Pois é, karate a gente fala um pouquinho estranho, né? Karate. Todo mundo sabe o que é karate. Arte marcial japonesa, né? E boxing, né? Que é aquela arte marcial onde, basicamente, é você meter porrada. Não sei exatamente como é que eu descreveria boxing, mas eu acho que todo mundo aqui já viu, pelo menos, tem alguma noção de como é o boxing, né? Very well. Vamos lá, então, para as blue words, tá, gente? Então, todo mundo falando comigo, repetindo aí, tá? Já vai pesquisando aí para a gente poder não ficar perdido, tá? Vamos lá. Blood pressure. Blood pressure. Que que é blood pressure? É pressão sanguínea. High. High. Algo alto. Low. Low. Algo baixo. Low fat. Low fat. Baixo teor de gordura ou pouca gordura, né? Quando a gente tem, sei lá, leite ou qualquer tipo de produto que tenha pouca gordura, a gente fala que é low fat. Gym. Gym. Gym é esse local aqui, tá? Gym é exatamente esse local aqui. Isso aqui é um gym, né? Onde você tem as terças, essas coisas são gym. É uma academia de zinástica, tá? A próxima. Then. Then. Do quê? Tá? Então, a gente vai usar o then quando a gente está fazendo comparativos. Segura aí que a gente vai falar mais sobre then. Someday. Someday. Algum dia, tá? Normalmente, quando você quer uma coisa, mas que ela está um pouquinho mais para frente. Politics. Politics. O que são politics? Política, no geral, tá? E assim a gente fala politics, tá? A sílaba tônica é o po. Politics. Each. 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 Cada, tá? Each é cada. Quando você tem várias coisas, each one. E é por isso que, normalmente, quando você vai comprar, por exemplo, alguma coisa online, é muito comum você ver, por exemplo, o preço de uma coisa, e você vê lá, digamos que uma coisa é 45 dólares, e aí você vê assim, ó. Você normalmente vê um 45 dólares EA, tá? Vem de each. 45 dólares each. Ok? Very well. Moving on. Oatmeal. Oatmeal. O que é oatmeal? Aveia. Tipo, papa de aveia, enfim, aveia que a gente come normalmente, né? Em formato de papa, mingau, alguma coisa assim. Awesome. Awesome. Essa é uma palavra que eu adoro, tá? Eu era conhecido como awesome guy quando eu estava nos Estados Unidos. Por quê? Porque tudo apontado dizia awesome, awesome, impressionante, incrível, muito bom. Tudo era awesome, tá? Então, muita gente me chamava de awesome guy, porque tudo eu chamava de awesome. Vamos lá, para a próxima. Greens. Greens. O que são greens? São green, verde, verdura. Então, são coisas verdes, são vegetais, verduras que a gente come. Ok? Vamos para os verbinhos. Começando com o primeiro, ensinar. To teach. To teach. In the past, olha só, to teach é um verbinho irregular. Então, no passado fica taught. Taught. É um ó aberto. Taught. Vamos lá. Para a próxima agora, confiar. Como é que a gente fala confiar? To trust. To trust. And in the past, olha só, regular. Trusted. 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 Vamos para a próxima agora. Conversar. Bater papo. Como é que é? To chat. To chat. A gente já viu aí o pessoal talvez mais velho, já tenha visto o chat, né? Antigamente na internet você entrava no chat, né? Hoje em dia a gente tem o WhatsApp. A gente não usa mais tanto isso, mas o chat, tá? Vem exatamente de bater papo. Ok? Vamos lá. Continuando para a última. Porque o chat no passado, como é que é? Chatted. 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 Tá? Esse Tzinho aí, ele é suave, tá? É um soft T. E agora sim, para a última palavrinha, o último verbinho, qual é? To gain. To gain. Que é você ganhar. No passado, como é que fala? Gained. Gained. Very good. E de onde é que vem essa frasezinha que está aqui em cima? No pain, no gain. É uma frasezinha muito utilizada em academias, né? Que significa o quê? Sem dor. No pain. No gain. Sem ganho. Basicamente, se você não estiver sentindo dor no seu, no seu, no sua, na sua malhação, aí no seu exercício, provavelmente não está funcionando, né? Seu músculo não vai crescer. Então, a ideia é, para seu músculo crescer, tem que dar uma dorzinha. No pain. No gain. Very good. Let's move on to the useful expressions. Useful expressions. Começando com a primeira. Vamos lá, deixa eu botar aqui, para a gente poder ouvir e seguir junto, ok? Useful expressions. Qual é a primeira? Qual é a primeira? Vamos lá? Useful expressions. Instead of. Instead of. O que é instead of? Vamos ver. Olha a frase aí. You should eat cereals instead of bacon and eggs. You should eat cereals instead of bacon and eggs. Você devia comer cereal ao invés de bacon e ovos, tá? Então, a ideia é que, instead of, é ao invés de. Quando você troca uma coisa por outra, ok? Vamos para a próxima. To be on a diet. To be on a diet. Vamos ver a primeira frase. Are you on a diet? To work out. Sorry. É só isso mesmo. Are you on a diet? Você está de dieta? Você está de regime? É importantíssimo lembrar, gente, que a gente normalmente fala diet e que vocês talvez vejam na atividade de casa e em alguns lugares perguntando regime em português. Por quê? Porque a palavra regime, tá? A palavra regime, em inglês, olha o regime aí. A palavra regime, ela é um tanto autoritária. A gente está falando de regime político, tá? Não é regime de dieta daquela que a gente está comendo. Ok, gente? Então, fica de olho aí. Cuidado com o regime, tá? Normalmente, quando a gente está falando de regime de dieta, a gente vai usar diet, tá? To be on a diet. Vamos para a próxima. To work out. To work out. A gente viu já lá no Words in Action, né? Que significa malhar. Vamos ver a frase. Working out is awesome. Working out is awesome. Já conheci muita gente de academia que fala isso. Que malhar é a história da vida deles. Adoram malhar. Sempre tem. Vamos lá, para a última agora. Pretty good. Pretty good. Hum, pretty good. O que tem a ver com bonito? Quase nada. Vamos ver na frase. He speaks pretty good English. He speaks pretty good English. Tá? Então, o que é o pretty good? Pretty good é o muito bom. Tá? Muito bom. Mas é muito bom, tipo, muito bom? Ou é o muito bom, tipo, é, muito bom, muito bom? Depende do contexto. Depende de como você fala. Se você falar com essa ênfase, né? He speaks pretty good English. Ele fala inglês muito bom. Vamos dizer, he speaks pretty good English. Tipo, é, ele fala inglês mais ou menos. Então, é aquela frase que depende muito do contexto, como você fala. É, depende da sua entonação. Tá? Então, pode ser muito bom. Ou pode ser muito bom. É bastante bom. É isso aí. Ok, gente? Muito bem. Bora lá para o grammar file, né? Que a gente vai estar vendo hoje o could. O que é o could? Não precisa, quando a gente fala could, a gente dá aquela volta do L, não. Não é could. Não precisa dar could, não. Could. Could. Então, a primeira frasezinha aí, I could dance well. Eu poderia dançar bem. Tá? O could vai ser exatamente o poderia, tá? É mais um modal para a gente ficar de olho aí, né? E o could, ele é sempre aquela coisa que até dá para você fazer, mas você não sabe se vai acontecer, tá? Ele também pode ser o passado do verbo can, né? O podia, o pude. Então, ele tá sempre aí, meio que do pretérito para o futuro do pretérito. Tá sempre uma coisa que acontece no passado ou na possibilidade do passado para o presente. Vamos entender mais, ó. Vamos ver essas outras frases aí. They could be here. They could be here. Eles poderiam. Eles podiam o quê? Estar aqui, né? Eles poderiam estar aqui, mas não estão. Então, she couldn't see him yesterday. E aí, é o que eu falei, que vira o passado do can, tá? Ela não pôde vê-lo ontem. Né? Estou dizendo que não aconteceu. Ela não pôde vê-lo ontem. Ela ia poder? Não pôde. Não foi possível para ela, tá? Vamos para a próxima ali, ó. I couldn't stay any longer. Eu não poderia, eu não pude ficar mais tempo. Não pude ficar mais tempo lá. Estava muito chato, né? I couldn't stay there longer. Eu não conseguia mais ficar lá. Ok? Could you understand German? Você poderia entender alemão? Ah, maybe, né? Você tá perguntando. De repente, a pessoa fez, sei lá, dois meses de curso de alemão. Você tá perguntando se ela conseguiria entender, né? E pra última, a gente tem aí o could you close the door? Você poderia fechar a porta? Você tá sendo educado, você tá usando o verbo poder, né? O modal poderia para pedir uma permissão, para pedir um favor. Could you close the door? Então, could é sempre uma coisa que indica uma possibilidade que não é certeza. Could, poderia. Eu poderia dançar. Eu poderia estar em sala de aula, mas não posso porque eu tenho coronavírus. Então, sempre esse poderia. Aquela coisa que tá ali, mas não tá aqui. Não chegou ainda. Ok? Very well. Vamos lá agora sim para o speak up. Let's go to speak up. Então, vamos repetindo. Vamos ouvindo. E vamos repetindo juntos. Let's go. Book 1, lesson 26. Speak up. Do you trust him? Do you trust him? I trust him 100%. I trust him 100%. Do you have health problems? Do you have health problems? I have high blood pressure. I have high blood pressure. Pressão sanguínea alta. Does she play soccer well? Does she play soccer well? Ela joga futebol bem? She plays soccer pretty well. She plays soccer pretty well. What exercise should I practice? What exercise should I practice? Walking is a good exercise. Did you talk with your boss yesterday? I couldn't talk to my boss yesterday. What bus do you usually take? I usually take the 5 o'clock bus. Where did you take your wife? Where did you take your wife? I took my wife to the gym. I took my wife to the gym. My eating habit is not healthy. My eating habit is not healthy. You should eat oatmeal instead of bacon. You should eat oatmeal instead of bacon. Você devia comer o quê? Aveia ao invés de bacon. I rarely eat salads. I rarely eat salads. You should eat greens daily. You should eat greens daily. Europe is awesome. Europe is awesome. I'll go to Europe someday. I'll go to Europe someday. Could she dance? Could she dance? She could dance pretty well. She could dance pretty well. It's stuffy in here. It's stuffy in here. Could you turn the AC on? Could you turn the AC on? They always talk about food. They always talk about food. I like to chat about food too. I like to chat about food too. I got a new bicycle. I got a new bicycle. Do you enjoy cycling? Do you enjoy cycling? I drink too much soda. I drink too much soda. That's true. I drink too much soda. You should drink more water than soda. You should drink more water than soda. What about his English? What about his English? His English is pretty good. His English is pretty good. Very well. Very well. Muito bem, meninos. Muito bem. Vamos lá. Para onde agora? Para o Listen, Read and Talk. Temos uma perguntinha aí. Mas antes, vamos ouvir a historinha aí. Temos o quê? Temos um casal. Mr. and Mrs. Monson. Vamos ver qual é a história deles. E depois a gente fala sobre essa perguntinha aqui. Vamos lá. Listen, Read and Talk. The Story of Mr. and Mrs. Monson. Book 1. Lesson 26. Listen, Read and Talk. Dieting. Mr. and Mrs. Monson are on a diet. They are trying to lose weight. Mr. Monson has high blood pressure and Mrs. Monson gains weight easily. Their doctor said they must start exercising and eating healthier foods immediately. He said they should eat cereal or oatmeal each morning for breakfast instead of bacon and eggs. And they should eat more veggies than meat. Now, Mr. Jones eats cereal with low-fat milk for breakfast and Mrs. Jones eats oatmeal. After breakfast, Mr. and Mrs. Jones take their dogs for a walk. Walking is a good exercise. Very well. Achei estranho essa mudança aí de Monson para Jones. Mas, né? Vamos lá. Então, qual é a história? They are on a diet. They are trying to lose weight. And Mr. Monson has high blood pressure and Mrs. Monson gains weight easily. Então, a gente está falando aí de um casal que tem problemas alimentares, que tem problema para ganhar, para perder peso, né? Mas, eles estão tentando, né? O médico disse, the doctor said they must exercise and eat healthier foods immediately. Para eles trocarem aí cereal and oatmeal ao invés de bacon and eggs. And they should eat more veggies than meat. Mais vegetais do que carne, né? Than meat. Now, Mr. Jones, I think he's talking about Mrs. Monson. Mr. Monson eats cereal with low-fat milk for breakfast. Agora, ele come cereal com leite de baixa gordura. And Mrs. Monson eats oatmeal. Ela come o quê? Aveia. After breakfast, they take their dogs for a walk, né? Eles levam o cachorro para... os cachorros para dar uma voltinha. Walking is a good exercise. Caminhar é um ótimo exercício. A gente é disso que a gente está falando aí. E aí, a pergunta para vocês, gente, é essa daqui. Do you exercise regularly? Vocês se exercitam regularmente, gente? E aí? Especialmente nesse tempo de corona, como é que vocês estão fazendo, hein? Vocês estão fazendo algum tipo de exercício ou estão só em casa mesmo? Couch potato. E aí? Eu estava um pouquinho couch potato, mas eu estou voltando às atividades, tá? Então, é sempre bom a gente tentar dar uma melhoradinha aí no físico, hein? Para a gente não ficar também não saudável, né? Para a gente não ficar doente, é sempre bom a gente manter a saúde em dia. Ok, gente? Very good. Let's go on to listening for understanding. Vamos ver o que está acontecendo. A gente vai ouvir aí o Mr. Monson saying something. O que é que o Mr. Monson está dizendo para a gente? Vamos prestar atenção, vamos ouvir aí e ver o que ele está dizendo e depois escolher uma opção. Então, o que é que está acontecendo? senão ela falou que my husband and I, meu marido e eu must lose weight. Nós temos que perder peso. But walking and exercising is definitely not easy for us. Ou seja, é difícil para eles andar e se exercitar. Então, eles não conseguem perder peso. Let's see. Is it number one, number two or number three? A gente está aí, one, ela está falando de lose weight, de perder peso. Number two, to eat more veggies and fibers. ela falou que é difícil para ela comer vegetais. And number three, to take the dog to walk twice a day. Did she mention her dog? Ela falou do cachorro dela? E aí, qual que é o difícil para ela? Which one is hard for her and her husband? If you remember correctly, she begins, ela começa falando que my husband and I must lose weight. But it's hard for us to exercise. Então, é difícil para eles o quê? Number one, perder peso. Então, está difícil, está difícil se exercitar para eles. Ok, gente? Vamos lá, continuando, então, para o pair work. Temos mais um diálogozinho aí. Let's see what is happening. Então, vamos lá, prestar atenção nesse diálogo, ver o que está acontecendo. Ok? Let's go! book one, lesson 26, pair work. You're in pretty good shape. Do you work out in a gym? Yeah, I do. How often do you work out? I go to the gym twice a week. Exercising is not an easy thing for me. Acho que não deu muito certo não. E aí, ele chegou para ela porque perguntou, ele falou, you're in pretty good shape. Você está numa forma muito boa. Você malha num gym, na academia? E ela falou, yeah, I do. Ela malha sim. E ele perguntou, how often do you work out? Com que frequência você vai malhar? E ela disse, I go to the gym twice a week. E aí, ele disse o quê? Exercising is not an easy thing for me. Perdeu a menina, né? Mas sabe quem não perdeu? Meu amigo Terry Crews lá em cima, ó. Ele malha duas vezes por semana. Eu acho que ele malha até mais. I think he was, he works more than twice a week. Acho que ele malha um pouquinho, bastante. Rapaz é forte. He is strong, man. Very good. Now it's time to talk. It's talk time. Time to talk. Talk time. Vamos lá, gente. Olha só. Number one. Number one. Would you like to practice boxing? E aí, gente? Vocês gostariam de praticar boxing? E aí? Será? I don't know. I don't like boxing very much. Eu pratiquei boxing, boxing chinês durante um tempo quando eu fazia Kung Fu, but I don't know. I don't really, I don't really like boxing. I like other kinds of martial arts. I prefer Kung Fu. Number two. What is your favorite sports activity? Qual sua atividade esportiva favorita? Hmm. I would have to say that mine is either martial arts or swimming. Eu adoro nadar. Se eu fosse praticar um esporte, eu seria Kung Fu, eu seria natação. Number three. Are you on a diet? Você está de regime? De dieta? Eu não. How about you guys? Eu não estou de regime não. Deveria. Deveria. Deveria estar me alimentando um pouquinho mais saudável, but I'm not. Vai fazer o quê, né? Number four. Do you gain or lose weight easily? Você ganha ou perde peso fácil? E aí, gente? Ah, it's hard to say. Quando eu era mais novo, eu variava bastante. Aumentava, diminuía de peso. Hoje eu estou flutuando menos. I float a little less ganhando um pesinho nessa pandemia. Estou um pouquinho mais gordinho. And it happens. Né? Tipo, consequências de situações da vida. Number five. Are you eating habits good? E aí, gente? Are you eating habits good? I think my eating habits are medium. Tento comer sempre um arroz, um feijão, uma carne. Sempre que eu posso, eu como uma batata doce, um afast, um tomate. É importante que a gente tenha pelo menos uma dieta variada aí, né? que a gente coma várias coisas diferentes. Right? Number six. Should you eat more veggies than meat? Será que a gente precisa comer mais vegetais do que carne? Spoiler, sim. Yes, we should be eating more veggies than meat. Quem aqui não conhece, quem não já viu aquela pirâmide alimentar, né? Que diz que a gente tem que comer bastante, bastante vegetais, bastante coisas saudáveis, bastante coisa verde, né? E lá em cima, lá em cima tem doces e no segundo tem carnes, tá? Então a gente tem que dar prioridade a vegetais, né? É uma coisa boa que a gente já come bastante arroz e feijão, tá? São nutrientes bem importantes aí. Number seven. Is your blood pressure low, normal, or high? E aí, gente, o que é essa pergunta? Tá perguntando da sua blood pressure, da sua pressão sanguínea? Is it low? Is it normal, regular, or high? I think my blood pressure is normal. Pelo menos as últimas vezes que eu medi, tava normal. Number eight. How often do you work out? When I went to the gym, I used to work out around twice to three times a week. Então duas, três vezes por semana. It's what I usually did. These days, the gyms are closed. Tão vendo que a academia aqui não tem ninguém? Não é mesmo? Então, realmente tá um pouquinho complicado. Number nine. Could you understand English one year ago? Vocês acham que vocês conseguiriam entender inglês como vocês entendem hoje, há um ano atrás? É bom fazer essa reflexão, hein? Às vezes a gente acha que não tá progredindo tanto porque a gente não tá treinando inglês todo dia, a gente não tá falando com gringo todo dia pra testar, então a gente fica não sei se eu sei. Mas quando chega no livro vocês conseguem ler, vocês já conseguem compreender o texto, a gente já melhorou bastante aí, tá? E a tendência é melhorar. Então, peça a vera, galera. Vamos lá. Do jeito que a gente malha o músculo, a gente malha a cabeça. Ok? Muito bem. Como já dizia meu professor da academia, ele dizia assim, o negócio não é só o músculo, o negócio é o cérebro. É o cérebro. Vamos lá. Número... Número 10. Who could you trust 100%? Quem que você conseguiria confiar 100%? 100%. I would have to say my mother. I trust my mother 100%. Não necessariamente that she's gonna do everything that I want, but I trust that she would do what is right. Número 11. Do you enjoy chatting on the internet? Ih, gente, vocês gostam de bater papo na internet? muita gente sim, eu não, tá? Não sou muito fã de bater papo na internet. Adoro resolver as dúvidas de vocês quando vocês mandam dúvidas pra mim no WhatsApp. Eu tento ao máximo responder sempre que possível, tá? Mas conversar, jogar papo fora, prefiro me encontrar pessoalmente. Prefiro ver a pessoa, conversar, olhar na cara e, sei lá, ir pra um bar, pra um restaurante e conversar. Acho isso muito mais agradável. Número 12. Do you like to chat about soccer? What about religion and politics? Gente, nenhum desses pra mim são tópicos necessariamente interessantes, tá? Hoje em dia as pessoas estão muito polarizadas, estão muito divididas e a gente acaba às vezes entrando em briga porque a gente tem noções diferentes dos mesmos assuntos. Então, eu evito, a não ser que seja alguém que consiga conversar sem perder a cordialidade. Ok? Very well. Let's move on to webtime pra gente encerrar aí falando de Google Earth. O que é o Google Earth? Vamos lá, a gente tem aí, ó. I can browse Google Earth and I can go to anywhere in our planet and outer space. I can go anywhere in our planet and outer space. Pra quem não conhece, tá? Google Earth é um site e um aplicativo quem quiser baixar pode baixar também em que você pode, você tem uma visão mais ou menos que nem aquela lá em cima e você pode ver a Terra, você pode navegar o mundo todo, você pode ver todas as ruas do planeta Terra, você pode visitar a Torre Eiffel, você pode visitar o Grand Canyon e é extremamente fácil de usar, gente. É da Google, tá? Você pode até ver a sua casa, você consegue vir lá de cima, lá do espaço até você ter a visão do Street View que é a visão da sua rua que o Google tinha as fotos de carro da sua rua e ver onde você mora. E você pode ver em 3D a Torre Eiffel, você pode ver o prédio mais alto do mundo, enfim, tem muita coisa legal que dá pra fazer no Google Earth, tá? Você pode visitar a Terra inteira. Ok, gente? Very well. That's it for today. Vamos lá, olha só, let's review real quick. today we saw let's start words in action useful expressions speak up and grammar file. We also saw listen, read and talk listening for understanding pair work talk time and web time. Next time, a gente vai aí pra próxima vez, pra lesson 27 eating out, comendo fora. Vamos falar um pouquinho de restaurante, né, do que é comer fora e tudo mais. Tranquilinho, gente? Very good. Olha aí os avisos mais uma vez. Remember to stay tuned to the instructions from C.R.A. Remember to do your homework, this is important, because your homework still counts as attendance, tá? Enquanto a gente não volta às aulas presenciais, a gente continua com o mesmo regime aí, tá? A gente continua do mesmo jeito, fazendo atividades, qualquer coisa, manda mensagem pra mim, manda mensagem no grupo ou no privado, que eu respondo com todo carinho do mundo. Adoro as perguntas de vocês. Ok, gente? Muito bem. That's it for today. Eu vou ficando por aqui. Ok, gente? A gente se vê no próximo sábado. I will see you next Saturday. Have a great week. Have an awesome week. And I will see you guys next Saturday. Have a great one, guys. Bye-bye.